Fala galera, muito boa tarde, eu sou o Pedro da Partiu Arraial, eu tô aqui em Arraial do Cabo, na mais famosa, na famosíssima procissão do tapete de sal. Se liga que a gente já chegou aqui na área e já começamos, olha só, a gente começou não no início, o início foi lá na igreja Nacional dos Remédios, lá na entrada de Arraial, lá no comecinho lá, a procissão vai sair de lá e o tapete de sal já começou, a galera passou a madrugada toda fazendo aí o tapete. Vou mostrar pra vocês aí alguns tapetes muito legais que eles fizeram, tapetes da guarda municipal, a galera do meio ambiente fez também, das escolas, é uma parada muito bacana, tradição cabista aqui em Arraial do Cabo, né? E ficou dois anos parado, dois anos sem fazer o tapete de sal e esse ano voltou e tá sendo muito, muito legal. Vamos nessa? Vamos seguindo então aí pra gente conhecer, eu vou subir e vou descer de novo. pra mostrar pra vocês como é que é o tapete lá na frente, porque daqui a pouquinho, às 3 horas, a procissão vai passar aqui pela frente, pra gente ter uma noção aí de como ficaram os tapetes. Olha aí esse vídeo como ficou legal, olha os detalhes, ó. Tudo aqui é sal, galera. Quem conhece aí, né, já faz na sua cidade, tem cidade que não tem mais isso não, né? Tem cidade que já acabou. Mas tem algumas que já tem, olha aí esse vídeo como tá legal. Família. É legal que algumas famílias se juntam também, o pessoal de lojas também compram, né? Pedem, né, um espaço desse aqui pra fazer... Fazer... Ali. Rafiki, nem tinha visto Rafiki ali. Rafiki tem uma loja de... Lindo! Aí a galera aí, ó. Aí, aí a ninguém. Beleza? Aí, ó, esse... Eu acho que daqui não, mas lá de trás, lá tem um pessoal da vidraçaria que pegou também um espaço. Fizeram um tapete lindo também. E eles passam a madrugada toda aqui treinando, é... trabalhando. Aí eles ficam em equipes aqui, ó. Aí o rapaz tava falando sobre o navio, né? Que antigamente era um navio que trazia, como a empresa Alco, eles faziam o translado do sal, né? Trazia o sal lá do Nordeste, do Norte. É... Tinha muito sal. Então o que a Alco eles faziam? Doava. Três, quatro, cinco caminhões de sal. De sal grosso. E aí tinha sal pra caramba, pra dar e vender aqui. Agora com essa situação da Alco eles fechada, né? A prefeitura compra. Tá vendo? Começa lá na igreja católica lá, no início, aquela igreja nacional dos remédios. E aí vem por aqui, ó. Esse pinho ficou legal pra caramba, ó. Olha vocês. Olha esse pinho ficou legal. Essa dos zonas. Ficou bonito pra caramba aqui, ó, esse detalhe, ó. Beleza? Olha esse aqui, ó. Legal, né? Ficou bonitão esse. Bem detalhado pra caramba. Então vamos seguir. Vou mostrar pra vocês lá na frente também como é que estão os outros tapetes. Beleza? Tem cada um mais vindo que o outro. Aí a partir das três horas a procissão sai lá da igreja católica e vai até a matriz, que é lá na Praia dos Anjos, aquela igreja centenária, né? 1503, que lá é a igreja Nossa Senhora da Assunção. Onde tem a imagem, lembra? A imagem que a gente sempre passa no passeio de barco e encontra. Aquela imagem lá que a gente vai encontrar. É lá também. Há uma réplica, né? Da imagem lá na igreja de 1503. Lembra que é a Real do Cabo? Tem algumas histórias que falam que não, tem controvérsias, mas a Real do Cabo foi a primeira missa em local fechado, em a Real. Beleza? Então, aquela igreja lá de 1503, a gente inclusive vai fazer uma visita lá. A gente vai tentar entrar em contato com o pessoal responsável pela igreja, o padre também da cidade, pra ver se a gente consegue trocar uma ideia com alguém. Tem a família de Padre Adão também, que era um padre muito conhecido aqui na cidade. É até uma brincadeira que a gente faz, né? Porque o Padre Adão era padre e ele acabou casando, né? Então, a família de Padre Adão aí, que você está vendo a filmagem, pessoal, é só brincadeira, tá? Nada sério não. Eu só falava que o Padre Adão sempre chegava atrasado nas corridas, né? Toda corrida que chegava, a mulher do Padre Adão, ela chegava sempre atrasada. Ela era sempre a última. Porque tem aquela brincadeira, não sei se vocês lembram. É a última que chega a mulher do Padre? Então, a mulher de Padre Adão era a última que chegava e ela casou. Aí. Aqui ainda é... Ainda se anuncia o falecimento aqui assim, galera. Em Arraial ainda se anuncia no carro de som ainda. Não sei se na cidade vocês é assim também. Só, vou continuar aqui. Falei já de Padre Adão, né? A família de Padre Adão também vai ajudar a gente a contar um pouco da história da cidade, contar um pouco da... da importância da igreja católica aqui no município, aquelas artes de oceses, né? Aqueles grupos de estudo para os pescadores também, porque eles acabavam ensinando os pescadores a ler escrevendo. Isso era muito legal também. Beleza? Tem aqui a molecada vendo aí todo mundo. E aí, Beleza, tudo bom? E aí, tudo bem? Sim? Eu vi aqui da minha avó, só não vi qual é. É... Esse aqui, ó. Xuxa bonitão também. Eu acho que da minha avó tá lá atrás. Eu passei mais cedo aqui e vi o... o tapete da creche Maria da Gólia Barreto Félix. Professora Maria da Gólia Barreto. Que é a minha avó. Ah, esse aqui é o da escola Sotero Teixeira de Souza. O Sotero era um... o senhor que tinha aqui, ele foi o primeiro fotógrafo de Arraial. Primeiro pra só tirar foto. Naquela época, tudo que você fazia era com foto, né? Você tinha que tirar foto 3x4 pra tirar passaporte, pra tirar identidade, pra tirar qualquer documento que você precisasse. Você precisava de uma foto 3x4. E quem tirava aqui em Arraial foi o Sotero. E aí? Tudo bom? Catinho? Então, toda vez que tinha alguém em alguma festa brincando de fotógrafo, a gente brincava com aí Sotero aí, aí, olha só, tudo bom? A gente sempre brincava com Sotero. Aí vai dar uma de Sotero. Então, era uma brincadeira que a gente tem aqui em Arraial. A gente sempre faz esse comentário, né? Quando a gente vê alguém tirando foto em casamento, ou então em algum evento assim, fica tirando muita foto, a gente te zoa. Acaba zoando. Aí Sotero, porque era o único que tinha em Arraial. Hoje em dia tem vários aí, Fotógrafos, mas na época era só Sotero mesmo. Vamos lá. Escola Francisco Luiz Sobrinho. Francisco Sobrinho foi um vereador aqui na cidade de Arraial também. O famoso Chico Sobrinho. Ele trabalhou na Alcres há muitos anos. Disseram que ele foi a TI, se não me engano. Ele teve algum cargo grande lá na Alcres e foi vereador também. Ou foi vice-prefeito da cidade, uma coisa assim, Chico Sobrinho. Personalidade de Arraial. E aqui, olha ela aí, creche, Maria da Glória, Maria da Glória Barreto Félix, minha avó. Ah, legal. Dona Maria da Glória, seguraça. E aí, tá aí, Maria da Glória Barreto Félix. Minha mãe, quando vê, fica toda emocionada, gosta pra caramba. É legal. Bom, mecalistia, vocação e partilha. Legal, você tem que estar bonita. De cima dá pra pegar legal. Olha só que imagem legal. Ó, maneiro, né? Ficou bem desenhado pra caramba, esse que eu gostei. Bem legal, bem legal. Bom, a gente vai andando, vocês vão vendo que vão ter vários. Até o final da da praia, da avenida, até a Praia dos Anjos. Aí do centro, até a igreja católica lá. Então a partir das três, eles vão começar a sair e aí vão em direção a Aline. Aline, e aí, tudo bom? Quanto tempo? Como é que tá? Certinho? Bom te ver. Caraca, anos que eu não vi a Aline. A Aline jogou vôlei comigo lá no Espírito Santo. Caraca, que legal. A Aline saiu daqui novinha pra jogar vôlei lá e aí depois de um tempão ela quebrou as portas pra eu ir pra lá jogar vôlei. Aí pra jogar vôlei lá, ela jogava pra caramba. Se joga ainda, né? Vamos lá. Dízimo é partilha. legal. Legal. Dízimo é partilha. Isso também é muito bacana. Feito ao posto aí. Até musiquinha de fundo. Francisco Portuguay. Francisco Portuguay é a que fica ali em frente à a prefeitura aqui do colégio do ensino médio, né? Que fica em frente à prefeitura. Bacana. Vamos ver mais uma aqui, ó. A gente tá passando pelo centro de Arraial, galera. Vocês reconhecem essa parte aqui, ó. Mercado, centro. Essa parte toda aqui. Amor. Essa fica maneira também. E aí? Tudo bom? É aquela do Beleza de Arraial ali, ó. Instagram deles. Beleza de Arraial. É maneiro também o Instagram deles. Que bacana. Vamos lá. Creche Municipal Estela Fraga. Ali, aí, aí! Ô, balhão! Vamos lá. Mais uma aqui. Fé, amor. Ficou legal também. Esse copo ficou maneiro, né? Caramba, ó. Fá musicão, hein? Vamos lá. Vamos seguindo, então, até lá na frente. Ah, eu sempre falei com vocês do grupo, que era o primeiro colégio que você vê aqui em Arraial do Cabo. O colégio estadual, né? Foi o Federico Pilar. Era o antigo grupo. Mais um tapete aqui. Vou passar pelo lado de cá pra vocês terem pra mostrar pra vocês. Deixa eu passar aqui rapidinho, rapidinho. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o Federico Pilar. Tem esse museu que eles fizeram aqui na frente, na praça. Aqui é a rodoviária. Do lado da rodoviária. E aqui nós meti o Federico Pilar. Só pra vocês. Aqui são as obras dos tapetes. Sobrou. Ficou bem legal esse daqui também. Pô, esse aqui ficou coloridão, né? Esse aqui ficou bem legal. Gostei desse, hein? Olha esse. Ficou legal, né? Ficou maneiro esse. Gostei, gostei. Esse ficou legal. Vamos lá. Aqui, ó. O Federico Pilar. Colégio estadual mirante Federico Pilar. Foi o colégio onde eu falei pra vocês com a minha avó. Ela foi diretora, né? Durante esses anos. E daqui até lá a prefeitura que hoje não é nada, né? Tinha um brejo aqui na frente onde é a rodoviária e tinha outro brejo onde era a prefeitura. Eles estavam começando a construir a prefeitura. Era um brejo enorme. Tiveram que assorear aquilo tudo lá. E do lado dessa prefeitura nova que fizeram, né? Feneco e o doutor Hermes tinha um... Tem ainda hoje um hotel que era da Alcalis. Nesse hotel tinha luz. E aí eles trouxeram a luz de lá até aqui pro grupo, né? pra minha avó poder dar aula à noite no colégio. Bem legal, né? Hoje não é nada. A distânciazinha é minúscula. Só que naquela época você vinha de lá até aqui você vinha num breu danado porque não tinha luz não tinha nada. Vinha num breu total. Uma história, né? Arraial hoje é muito diferente. Naquela época era doideira. Eu ainda peguei o brejozinho da prefeitura ainda. Um pouco de brejo ainda lá. Vamos nessa. Seguindo aí mais uns tapetes agência pirata que legal olha só isso é maneiro as agências de turismo começaram a fazer os tapetes também olha que legal que legal que legal quem sabe a gente não faz a parte do arraial boa ideia, né? O que vocês acham? Legal ano que vem vamos fazer a parte do arraial cara eu topo se alguém puder vir pra cá me ajudar a fazer esse tapete a gente faz a madrugada toda e de manhã fica aí o tapete partiu o arraial pastoral artes cara arte sacra arte cara arte sacra então aonde? arte sacra e mais uma aqui vamos ver aqui é de é aquele pó, né? de madeira 108 anos é MEI Brasil? MEG Brasil? não sei não tô conseguindo me identificar não é MEI? M-E-J? MEG? não sei não consegui me identificar não é toda azulzinha que legal eu acho maneiro esses desenhos aqui você fica vendo de lado não consegui entender muito bem quando eu cheguei de cima assim, ó aí fica bonitão legal, né? vendo de cima fica bonito pra caramba vamos lá vamos seguindo vai passando aqui, ó pelo centro e o centro de arraial por aqui vai em direção até a praia dos anjos fica legal pra caramba também isso aqui, ó ficou bonitão também esse aqui é o Silvestre Dance legal que maneiro vamos lá vamos caminhando muita gente de fora por isso que eu acho muito diferente na época que eu vi isso aqui acompanhava de pertinho como tá dois anos sem fazer teve a pandemia, né? e os dois anos aí sem fazer o tapete você vê que muita gente de fora antigamente não tinha não, era só o pessoal do arraial mesmo muita gente de fora aqui na cidade olhando um feriado desse eu passei pra trás um feriado desse aqui não tinha nada não tinha movimento não tinha nada bem diferente então vamos seguindo estou no meio baixo hoje, né? muito baixinho porque a galera eu acho que não está acostumada a me ver filmar aí fica todo mundo me olhando olha o pessoal do cabo que passa fica me vendo assim fica meio meio cabreado fica todo mundo correndo para os laterais para ninguém aparecer na imagem é isso aí mesmo quando eu ficar famoso todo mundo vai querer aparecer quando eu ficar famoso todo mundo vai querer me tirar foto comigo então eu não vou querer não vamos nessa é... cenas mas qual aqui vamos ver para o lado de cá um ponto mais alguém aqui da arraial ninguém da arraial, cara não tem gente de fora só muito aqui só por meio do arraial ó o cabelo olha aí é vendo? o cabelo aqui só o cabelo ali vamos nessa essa aqui fica maneiro também ficou maneiro também ficou legal e mais uma aqui mais uma mais uma dessa azul aqui ok esse barco também ó esse aqui é qual partilha multiplica e liberta a partilha multiplica e liberta legal esse barco de comairo também maneiro 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 legal daqui a pouco vai começar o o caminhada aqui né a procissão aí vai ter show também tá a galera que tá procurando vai ter show vai rolar inclusive show nesse final de semana o evento o evento charel é um evento muito legal tá eu vou passar até lá pra falar com o vereador que é meu amigo de infância não vou ter nele mas é meu amigo de infância é o Tyron e a gente tava conversando ontem sobre aqui o evento que vai ter na praça um evento muito bacana foi a idealização dele é do Dudu também Dudu foi vereador em Arraial também legal pra caramba esse aqui é da IDAC esse aqui é da agência que cuida do Arraial dos esgotos das ruas também da urbanização da cidade maneiro o que eu achei legal é que antigamente eram só as as eucaristias que faziam só os grupos de oração da igreja católica que podiam fazer o tapete hoje se você pedir alguma oportunidade pra fazer um tapete desse aqui você pode fazer tranquilo sem precisar é fazer parte da igreja acredito eu acho que você pode fazer mas vou procurar saber isso de repente ano que vem a gente tem um tapete da parte do Arraial isso é legal show de bola beleza? Dudu legal vamos nessa ali One Day Bugre Matheus Ângelo o Galo ele ali o lindo isso aqui quase foi quase virou papa vamos que vamos tamo junto beleza? vai mais uma aqui olha que legal isso aqui é maneiro também Maria da Penha essa é legal essa é legal ficou bem legal eu tô na Marinha da Penha play Marinha da Penha vamos ver mais uma aqui essa ficou bacana eu passei aqui as crianças ficavam olhando achando que isso aqui era ouro legal a gente tem que falar assim eu vou te dar os móveis vamos ver mais uma aqui olha tem que ir muito bonito pela taça também com as pontinhas douradas tá legal pra caramba gostei bom a processão vai andar até aqui galera chegando até o final lá vou encostar lá no aqui pelo sol pra ficar com mais imagem pra chegar lá na igreja agora de todas pra mim que ficou mais bonito foi essa pra mim ficou linda olha só ficou legal essa aqui ficou bonitona essa imagem de Jesus ficou bonita maneiro vamos ver mais uma aqui aqui tá chegando já próximo da da igreja católica ali ó da igreja da matriz né vamos chegar no próximo aqui e como eu falei do evento lá no final da igreja da praça da bíblia é uma praça que tem atrás do estádio municipal aí o evento vai ser os sábados é uma vez por mês o evento o evento ele foi pensado idealizado mais para para o pessoal local né pra gente divulgar a gastronomia local é slide beleza olha esse legal também foi pensado mais na gastronomia local na culinária local artesanatos tudo mais voltado para a galera local para ter alguma coisa que fazer também durante alguns dias no final de semana do mês né e foi muito bem pensado a parada foi muito bem pensada muito bem orquestrada pelo secretaria de turismo pelo chuchu que comprou a ideia do vereador do Taylor e achei muito legal comecei com ele ontem a gente se encontrou numa barbearia e aí ele falou para eu estar indo lá está filmando o local está filmando o evento está divulgando porque vai ter uma talvez tenha uma proporção um pouco maior assim o evento sabe comece a ter um formato maior mas salvando sempre aquela característica de evento pequeno assim nada monstruoso falo de maior no sentido de maior divulgação mas querem manter dentro daquele espaço ali você fica no centro da cidade fica numa praça bem bacana bem charmosa e o mais importante você que tem filho a praça tem vários brinquedos para criança então eles fazem um cercado ali em volta a guarda municipal fica em volta também fica tomando conta e aí as crianças podem ficar brincando de boa você pode tomar o seu vinho ali as barraquinhas são muito bonitas muito bem feitas é tudo muito muito legal mesmo então fica uma dica para vocês aí o evento todo sábado quer dizer uma vez por mês é o sábado acontece show vamos lá seguindo a gente vai passando agora para essa rampa aqui a igreja está aqui está aqui na frente esses são os últimos capetes que a gente vai encontrar até chegar lá na igreja aquele carro ali eu acho que é o carro da processão já está postos ali se eu não me engano ele sai de lá da igreja eu acho que é isso mesmo ele sai lá da igreja e vem para cá vem até a Praia dos Anjos e faz esse percurso vai sair daqui e vai para lá olha esse aqui foi legal bem detalhado para caramba olha aqui esse também casa da pedra que legal aqui aquele restaurante casa da pedra olha que maneiro estou falando olha galera começou a e aí bom galera beleza certinho olha galera esse óculos que eu estou usando aqui Cifar é da empresa do amigo lá é de Arraial e olha é de Arraial e é top eu uso ele lá ele usando lá é o Rafi que tem a empresa Cifar segue aí no Instagram para vocês verem quando chegar aqui em Arraial precisar de algum óculos de sol óculos para proteger seu olho de verdade mesmo pode comprar com ele eu vou te falar que eu compro muito óculos com ele porque meus óculos quebram muito porque eu sempre que vou tirar foto eu deito em cima do óculos então perco o óculos ele até comprou uma cordinha para mim para colocar meu óculos aqui para guardar mas cara os óculos dele descansam à vista muito legal é C-I-F-F-A-R Cifar show vamos nessa eu estou um pouco cansado hoje que a gente acabou de chegar de Arruinha vamos lá vamos nessa mantendo aqui a gente vai chegando próximo da igreja Nossa Senhora dos Remédios chegando Nossa Senhora dos Remédios é a igreja centrária que eu falei com vocês tem uma plaquinha lá 1.503 uma igreja tem muita muita história aqui é a primeira deixa eu dar uma olhada deixa eu ver como é que chegou deixa eu ver como é que chegou deixa eu ver como é que chegou a primeira aqui ó centro quadro choral Maria Pena Dom Alano legal bom o carro está aqui já tudo preparado e aí é tudo nosso aquele também é do cabo aquele antigo antigo do cabo bom aí a procissão chega aqui na igreja eles entram e fazem uma missa aí beleza depois no final vai ter um show também vai ter um evento em Arraial e eu vou mostrar pra vocês o evento que vai ser e também toda a procissão que vai rolar quando a procissão passa óbvio que os tapetes eles ficam desmanchados né mas é bem bacana o evento e toda a festa em si né é muito muito legal vou filmar tudo pra vocês beleza então partiu vamos nessa fala galera boa tarde tudo bem bom eu voltei aqui pra poder ver a marcha né a procissão mas eu perdi o horário eu perdi o horário a procissão já passou eu perdi olha isso olha isso olha isso olha isso olha isso aí galera eu perdi poxa que pena a galera tá retirando tudo que tal tá retirando tudo perdi a procissão aí beleza perdi tudo poxa que pena já veio conseguir ver eu falei que era 3h eu falei que era 3h e aí botei na minha cabeça depois que era 6h aí beleza botei na minha cabeça que era as 6h já ouvi o barulho todo mundo passando cantando já era perdi então ficou pro próximo ano não sei o que eu vi na procissão perdi o horário ficou pro próximo ano galera infelizmente valeu tamo nessa tamo junto